Opa, aqui é a Caminha, e esse é o quinto Caminha News que eu vou estar fazendo aqui com vocês, no caso pra vocês. Nesse Caminha News eu queria falar sobre um tópico no fórum do DBA Global, cujo ele sugere, o membro no caso, sugere o reset do servidor, como foi feito lá quando a gente entrou no Open Beta, e eu queria estar comentando as ideias desse membro, que no caso é o Supreme, esse perfil aqui. Na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link do tópico pra vocês estarem conferindo direitinho. O Supreme ele abriu aqui uma enquete sobre se a gente precisa de um reset ou não, aí com 44% as pessoas estão dizendo que precisa sim, mantendo no caso os casts e os nomes, os nicks no caso. 17% diz que sim também, pra manter o cast, o nome e o nível, que no caso, o nível atual, seria o 60. Se o personagem estiver no nível 60, ele já começa com o nível 60. Mas sem equipamentos, sem zenes, nada do que ele conquistou antes. 38% seria a galera discordando, falando que não, e 1% seria um pessoal dando uma outra sugestão do que pode ser feito a respeito dos problemas que o Supreme cita nesse tópico. Eu vou estar comentando os tópicos que ele postou aqui, mas tem que ressaltar que isso é a minha opinião. O comentário que eu vou estar dando aqui é a minha opinião, no caso ele expôs a dele. E eu vou pôr a minha em cima dele, você pode concordar comigo ou não. E se por acaso você discordar, você pode deixar seu comentário aqui embaixo, falando porquê que você discorda. Mas, por favor, com educação. Não precisa me xingar, eu não sou dona da verdade, o Supreme não é dona da verdade. A gente tá aqui só pra debater mesmo. Então vamos lá. Eu vou traduzir aqui, bem grotesco mesmo com o tradutor do Chrome, só pra ficar mais fácil pra ler. E aí são cinco tópicos que ele comenta aqui, que seriam, no caso, cinco problemas. O primeiro problema é que ele diz que tem um problema na limpeza inicial, que foi, no caso, lá em 1º de março de 2018, onde a gente entrou no Open Beta. Ele também comenta os duplicadores, um problema de duplicação. Isso aqui eu também achei bem relevante. Ele também comenta o mercado negro do Dragon Ball Online. Comenta bots, no caso, usa os bots. E, por último, alguns jogadores que não foram punidos. Então vamos lá. Aqui no primeiro ele comenta sobre o problema do primeiro reset, que foi lá em 18 de março de 2018, quando a gente entrou no Open Beta. Ele diz aqui que alguns jogadores tiveram uma vantagem por ter conquistado o item em nível 70. Naquela época, quando a gente, quando era limitado, acho que até o nível 30, minto, 29, nem tinha o nível 30 aí. Se eu subir até o 29, alguns jogadores conseguiram o nível 70, porque estes equipamentos ainda estavam disponíveis. Depois que a equipe foi lá e retirou, deixou limitado, conforme os níveis. Mas aí, no caso, já era tarde. Aí ele sugere que o servidor seja resetado também por causa disso, para todo mundo começar igual, tipo, ninguém ter vantagem sobre ninguém. O que, na verdade, seria até plausível. Mas... Eu não vejo, assim, um problema muito grande nisso. Agora que já é a minha opinião. Eu não vejo um problema muito grande nisso. Porque por mais que você demore a conquistar um item nível 70, ou a upar esse item, você uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai conquistar esse item nível 70. Ah, mas fulaninho já tem... Não precisa se esforçar tanto. Cara, ele se esforçou lá na frente. Só que aí tem um... Tem um problema, que, no caso, seria o segundo aqui, o segundo tópico, que seria um bug de duplicação. Isso aqui, na verdade, que agrava o problema do de cima, que me faz concordar que talvez tenha, assim, que tenha um reset, que é... Sobre um bug de duplicação que estava tendo no servidor, que ele comenta aqui. Que parece que os chineses faziam isso. É... Eles pegavam um item, faziam um bug, e eles conseguiam, tipo, duplicar, triplicar esse item, e vender a preço de... Mais barato do que as pessoas no leilão. Até porque eles não gastaram nada, então... Vender barato seria fácil. É... Aqui, sim, teria que ter um reset, só que é aquilo. Se você der um reset no servidor e não consertar esse tipo de bug, e esse bug voltar, ou os chineses conseguirem fazer um... programar um software aqui, faça isso de novo, não vai valer de nada. As pessoas que conquistaram seus equipamentos de forma honesta, vão estar tomando um prejuízo. E... No caso, um prejuízo imensurável, porque você não sabe o quão dura que aquela pessoa... Pessoa deu pra... Farmar a pedra, pra formar aquele equipamento bom que ela tem, deixar mais 15, mais 13, enfim... Todo mundo sabe que é difícil. E aí você pega, dá o reset, legal, consertou. Mas aí depois você vê que tá acontecendo tudo de novo... É meio chato. É... Se for consertado esse bug de duplicação, beleza. Mas caso contrário, o reset vai ter sido... em vão. Aí aqui ele diz que os chineses aproveitavam o horário da noite, né? Na noite, no caso, pros americanos, pra onde o servidor é... Acho que é... Não sei se é inglês, não sei de onde é. Mas enfim, dos states aí da vida. Pra poder duplicar esses itens e... Tá fazendo equipamentos mais 15 em escala. E enfim. Aqui ele falou sobre o mercado negro. Isso aqui eu achei relevante. Mais ou menos, na verdade. Porque é questão de... Porque entra na minha questão. Eu, pra quem não sabe, eu vendo... Eu vendo... Caches. Eu vendo... No caso, eu compro Caches. E no caso, revendo pra quem quiser comprar de mim. É... Aqui... É o que os chinas faziam, praticavam. Só que tem aquilo. Eu só vendo Caches. E a única forma de eu conseguir ter os Caches é comprando. Ou seja, eu tenho que comprar direto o DBL Global. Não tem pra onde correr no meu caso. Aqui os chinas não. Eles vendem Caches, eles vendem itens, eles vendem... É... Zenes. O que, na verdade, leva a uma fraude. Você... Ah, tá. Eu vou vender... Eu vou vender item. Mas pra você ter o item, você tem que dropar. No caso, os chineses estavam duplicando. Então, eles tinham Zenes. Itens, Zenes. Tudo mais fácil. O Cache não tem pra onde correr, se eu não me engano. Se tiver uma outra forma de burlar, eu realmente estou por fora. Eu realmente não sei. Vender Cache, vender itens, vender coisa por dinheiro real é proibido. Eu sei, eu fiz um vídeo, só que eu acho que eu deletei porque eu também apaguei a loja. A loja agora só se encontra no meu Discord. Se você quiser dar uma olhada, entra lá. Vou até botar essa observação. É... É proibido. Mas eu falei. Tem gente que quer comprar Cache e não pode. Porque não tem cartão de crédito internacional ou não tem uma fonte de câmbio perto da sua casa. Então eu faço essa intermediação. Eu tiro um lucro miserável. Até porque eu não quero sair no prejuízo. Porque se eu vender é... Um pouco mais barato, eu vou acabar saindo no prejuízo. Então eu pego um pouquinho e tiro um lucro. Um lucro pequeno mesmo. Coisa de comprar bala. E... Faço essa venda. Faço essa transação. Aqui ele fala que deveria ter o reset para os players não terem mais essas mercadorias. No caso, equipamentos e os zens. E ele cita aqui que no próprio Discord do EBO tinha gente fazendo isso na cara de pau. Vendendo itens, zens e tal. Aqui ele fala dos bots. Os bots eu não preciso entrar no mérito, né? Você usa bots para estar burlando o sistema para estar farmando sem você precisar estar logado e outras coisas que dá para fazer que não sejam de forma honesta. E por fim, ele fala dos jogadores que não tiveram punição por algum ato que eles não tiveram. Realmente, é... Isso aqui... Esse último aqui eu não lembro direito. Os punimentos também seriam exceção aos jogadores sem punição logo em massa para os jogadores de outra comunidade. Assim, ele fala de jogadores que usaram bugs e não foram punidos. Também teve um caso bem polêmico que envolvia o próprio Danilus e parece que um outro administrador, no caso, administradora, GM, sei lá. E parece que essa pessoa, no caso, uma menina, ela dava itens mais 15 para os amigos. e aí um outro GM foi lá e contou para o Danilus, aí sugeriram a menina e o Danilus não gostou muito, aí quase o DBO fechou. Ele até lançou um tópico dizendo que o DBO estava bem em relação aos comentários que estava tendo por trás. Sobre essa coisa de jogadores impunes, eu acho que tudo, todo o tópico, toda a questão do reset se resume aqui. A partir do momento que você tem alguém de dentro da equipe que fralda, que fralda o sistema, que faz coisas que não deveriam fazer, coisas como é que eu posso fazer, antiética, já é um problema. Então a culpa já, aí a culpa de uma pessoa que era para ser o exemplo, cai em cima da comunidade e a comunidade que se ferra porque ela vai continuar tendo o carro que ela tem. Ela não vai ser punida por isso. Então eu acho que a questão toda do início desse tópico sobre a questão do reset se cai nisso. Uma pessoa que tem responsabilidade ela não cumpre com essa responsabilidade e aí toda aquela bola de neve recai sobre a comunidade, a galera que está se esforçando, que está fazendo as coisas direitinho, que está sendo honesto, sofre. Essa galera sofre. Deixa eu ver aqui. Aqui ele fala de um ponto adicional falando do que os servidores antigamente eram mais cheios mas depois foi ficando vazio. Só que eu discordo um pouco porque eu conheço vários jogadores que pararam de jogar porque o Cap 70 está demorando muito. Então eu eu realmente discordo que seja isso aqui. antigamente acho que eram oito canais e aí as pessoas vão enjoando o DBA se você parar para pensar tem instâncias normal, legal mas aí é só você ocupar personagem e PVP e depois acaba. O que você vai fazer depois? Aí eles querem logo o Cap 70 para ficar mais competitivo para ter mais objetivos. Depois do Cap 70 eles têm que pensar no Cap 80 no Cap 90 no Cap 100 e depois fazer mais instâncias fazer mais TMQs evoluir o jogo senão uma hora ele vai morrer. E aí ele conclui aqui sobre as ideias. o meu voto foi de não que não deveria ter nenhum tipo de limpeza. Eu acho que a questão dos itens 70 que ele menciona aqui no primeiro poderia ser resolvido tirando os equipamentos mas botando outra coisa tipo eu tenho uma armadura eu tenho essa armadura aqui eu vou usar o exemplo da imagem eu tenho essa armadura aqui e no caso ela vale vamos botar aí 80 caixas ou 500 caixas eu tiro eu removo essa armadura da conta do personagem e boto lá os caixas ou boto lá as caixas eu substituo esse item coloco outra coisa no lugar sobre a duplicação de bug é isso aqui já foi consertado mas ele fala de ser injustiça realmente muita injustiça só que quem garante que alguém não vai fazer um sistema pra fazer esse bug voltar quem garante é tudo é tudo o sistema é tudo programação quem garante que não vai acontecer de novo aí vai reseta todo mundo perde tudo só fica lá com o nível desculpa só fica lá com o nome e com os caixas e aí depois de um tempo sei lá dois meses depois já tem gente fazendo tudo de novo fazendo isso aqui tudo de novo então sou contra também o reset eu não tenho uma solução pra isso aqui eu realmente não tenho uma solução porque isso aqui foi um bug do jogo que se aproveitaram então isso aqui eu vou ficar devendo uma solução sobre os mercados negros isso aqui no caso você corrige com o antibote porque aí a pessoa ia parar de conseguir equipamentos incríveis sem fazer nada acho que só isso também porque aquilo que eu falei o cast você tem que comprar diretamente do jogo se existe uma outra forma de comprar cast eu realmente desconheço eu só conheço essa forma do DBO global você tem que ir lá acessar dboglobal.to ir lá em donate se logar na conta clicar em donate ir lá no new payment pagar com moeda digital enfim da forma que você quiser pegar o pin jogar lá e aí sim ele entra ou seja eu estou doando na verdade um dinheiro pro próprio DBO e ele me recompensa com o cash isso aqui distribuição de plugins bom isso aqui eles teriam que botar uma galera pra vigiar isso aqui na verdade humanamente possível a não ser que eles configurem algum bot pra olhar o chat do Discord só que aí você tem chat do Discord você tem Facebook você tem WhatsApp você tem Telegram como é que o DBO global vai controlar isso tudo impossível você tem e-mail isso aqui então não tem solução pra questão dos equipamentos usar um antibote pra questão de venda de cash por dinheiro eu realmente não sei até porque eu só conheço a opção que eu já falei e as outras e o último ali que é venda de plugin humanamente possível não sei se é sistematicamente possível mas eu também acho se não inviável se não impossível inviável a questão do bot eu já falei usar antibote mas aí ninguém garante que pode voltar até porque tem um jogo chamado Ragnarok e desde que eu me entendo por que a gente tem bot e toda vez eles vão melhorando a gravity ela manda um código novo uma tradução nova pra poder fazer um sistema antibote mais eficiente e sempre falha porque a open core tá sempre burlando então a questão de bot existe em todos os jogos que eu conheço e vai continuar existindo e a questão dos players sem punição isso aqui na verdade é um grande problema como já mencionei eu vou terminar esse vídeo até porque já dei minha opinião o link tá na descrição desse vídeo dá uma olhada lá dá a sua opinião se você ainda não votou vota deixa seu comentário aqui também dizendo que você concorda comigo se você discorda comigo se você tem outra visão que tudo isso só que devia acabar e ponto que é a única forma enfim deixa aqui seu comentário dizendo a respeito o que você acha e é isso também deixa seu gostei para ajudar na divulgação do canal aqui no youtube e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito bom obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim até a próxima e falou tchau